E aí gente, beleza? A ação do Sangue Corintiano hoje no Memorial do Corinthians. O pessoal tá vindo doar aqui. Eu já fiz a minha doação, o protocolo aqui. Ajudar mais alguma pessoa aí que estiver precisando. Foi muito legal. As pessoas aqui bem educadas. E mais uma vez, Coringão ajudando as pessoas. E é isso que importa. A gente tem que ajudar quem precisa, independente do time. Nessa hora não existe time, entendeu? O pessoal tá esperando pra fazer o check-in. Aqui atrás é a entrevista. E aí depois você vem doar. O pessoal tá doando. E é isso. Eu mais uma vez fiz a minha parte como doador. Porque um dia eu precisei. E sei o quanto foi importante pra mim. Fiz uma cirurgia. Precisei de quatro bolsas de sangue. Né? Então fica o registro. Agradeço ao Sangue Corintiano. Agradeço ao Coringão. O Coringão, como sempre, ajudando o próximo. É isso. Até a próxima. Falou. É nóis. Vai, Corinthians.